Hoje aconteceu uma entrevista coletiva lá no gabinete do prefeito Dinaris Retini para o lançamento do maior conjunto habitacional da história de Matão Residencial Vila Rica. Vai se chamar Residencial Vila Rica porque a ideia, segundo o prefeito, é que nós não tenhamos aquela história que mora nas casinhas, mora no Residencial Vila Rica. E é bem paralelo com a Faria Lima, com a Lourenço Bejo. Lourenço Bejo é aquela rua que entra no Trevo de Motuca, que entra sentido Portal Terra da Saudade, sentido céu, aquelas duas pistas, chama-se Lourenço Bejo. Então esse residencial vai toda Lourenço Bejo até lá no fundo, margeando a rodovia Brigadeiro Faria Lima. É ali que será o Residencial Vila Rica. Nesse primeiro impacto já aprovado, todo aprovado, são 1.800 terrenos, alguma coisa assim, para casas e terrenos daqueles que foram contemplados, como o prefeito diz, no terreno na lua, que a informação é que fizeram o sorteio, essa informação que o prefeito Dinaris Retini veicula sempre, fizeram o sorteio sem ter área, sem ter matrícula, sem ter um papel sequer, sem ter um registro qualquer em cartório para doar para as pessoas. E aí, agora vai ser resolvido. Porém, no entanto, contudo, todavia, tem um entravezinho ainda de atraso, puro e simples de atraso, que ele já comentou, o prefeito, já comentou até no programa Fala Prefeito, aí já deu uma celeuma danada, na região toda, porque o sujeito que teria tentado trazer alguma possibilidade de impugnação, fazendo uma denúncia desse tipo, no Tribunal de Contas, é de Guariba, quer dizer, que interesse tem, etc, etc. Mas, enfim, o fato é que a entrevista coletiva hoje foi um marco na cidade de Matão. Nós estivemos lá, transmitimos ao vivo, mas, principalmente, nós fizemos um resumo agora para você ficar por dentro do que aconteceu. Vamos ver? Conseguimos, conquistamos. Estamos dizendo aqui para vocês o porquê dessa coletiva, para que nós pudéssemos mostrar para a imprensa, para que a imprensa faça esse trabalho junto à população, que o que dependeu da Prefeitura Municipal de Matão, está entregue e resolvido o problema dos terrenos, e, além disso, casas também. Então, fora a questão dos terrenos, nós também agora implementamos, fizemos um acréscimo nisso tudo, para que nós tivéssemos também casas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, nós estamos aqui dizendo para vocês que, da parte da Prefeitura, nós resolvemos o problema. Nós tínhamos, como se diz aí, tentaram jogar um abacaxi no nosso colo, nós pegamos esse abacaxi, descascamos ele, fatiamos ele, colocamos um pouquinho de açúcar e estamos devolvendo para a população aquilo que era uma dificuldade, um problema, um sonho perdido, uma realidade. Hoje, as pessoas podem dizer que nós estamos lançando o maior programa habitacional da história da cidade de Matão. hoje, agora. Então, acho que nós temos que tirar da vista agora a cor da bandeira política, nós temos que tirar os interesses individuais e nós temos que pensar e trabalhar toda a coletividade, indistintamente. aqueles que amam a nossa cidade, aqueles que querem o bem de Matão, que coloquem na consciência daqueles que estão por trás da tentativa de impedimento que isso precisa ter uma solução. tudo tem um limite e isso extrapola o mínimo dos limites daquilo que é razoável. Porque você atingir o pai de família que deseja levar para dentro do quarto do filho para que ele tenha um quarto para que seja dele, da esposa que trabalha junto com o marido para complementar a renda para que possa adquirir junto uma casa, aí está sendo exagerado o que está sendo feito. Então, acho que o dia de hoje é um anúncio positivo, porque isso já é uma solução, é a conquista que está sendo entregue. E nós não podemos deixar que uma pessoa que mora em outra cidade, que nós não sabemos qual o interesse que está por trás disso. Porque eu quero acreditar que tem outras motivações. Eu não posso afirmar com todas as letras, mas é impossível que alguém que mora na cidade de Guariba vai ter interesse em trabalhar contra a nossa população. Nós temos 83 mil soldados. Eu tenho certeza que nós somos mais do que um homem. E nós vamos vencer essa batalha. Eu tenho certeza que viremos. E todos nós devemos esgotar a última gota de sangue para que isso se torne realidade. O organizador do grupo que é o Diego Ferrante. As pessoas que ganharam os terrenos vão receber a casa ou só o terreno? Ou podem escolher? Provavelmente eles entraram agora na live, se puder falar. Não, é aquilo que nós acabamos de dizer. Vamos supor, é como que é o nome? Diego Ferranti. Diego, é assim, se você tem o terreno, passou pelo crivo, analisou, legal, nunca foi contemplado em nenhum programa habitacional, o direito do terreno. Se você falar assim, eu não tenho condição de pegar o terreno e construir em um ano, o prazo vai ser curto, tal, tal, ele pode, num acordo com a construtora, passar o valor desse terreno e abater no valor da casa e adquirir a casa. Aí ele vai pagar as parcelas. Todo jeito o terreno é. Isso é a garantia que ele tem que o terreno, isso, todo jeito, a garantia que o terreno é dele. Entendeu? Aí ele vai fazer o que ele quer, eu quero o terreno. Não, eu não vou construir porque a prestação da casa fica 600, 700, eu prefiro pagar e já entrar de, ele vai lá e faz, abate no valor da casa, o valor do terreno é abatido do valor da casa e aí ele já fica com a casa. E por isso que nós hoje, a nossa expectativa, às vezes alguém pode questionar, ah, mas a quantidade de terrenos, ela vai ser ajustada e vai chegar naquilo que contemple quem quer terreno e quem quer casa também. Pereira, vou portar a hora 1, boa tarde. Se essas casas já estivessem sendo construídas hoje, se já tivesse sido liberadas, se não tivesse esse embargo, essa impugnação, esse pessoal atrapalhando, pedido de impugnação, enfim, esse aí, essa coisa aí, se não tivesse isso, quantos empregos aproximadamente poderiam estar sendo gerados? Fábio, na linha que o Ivan falou agora, nós hoje, nós fizemos até uma, na época, quando nós fizemos o chamamento público para que várias construtoras se manifestassem, quando saiu a Vitoriosa, nós, a primeira coisa que nós fizemos, falamos assim, logicamente que a gente entende que às vezes ele tem um engenheiro, um mestre de obra deles, mas mão de obra da cidade, entendeu? Se tiver preço competitivo, material de construção da cidade, mais de mil empregos direto, e eu não estou falando aqui da mulher que vai fazer marmita, eu não estou falando aqui do posto de combustível, eu não estou falando aqui das lojas, eu estou falando, nós estamos falando em mil empregos direto, na construção dessas casas. Esse pedido, além de atrapalhar, nesse momento, atrasar, né? Atrasar, nesse momento, além de atrasar a entrega dos lotes, dessas famílias que estão esperando, e das casas, está atrapalhando aqueles que estão precisando de emprego, o marcineiro, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o servente de pedreiro, todas essas pessoas estão sendo prejudicadas. Volto a repetir, a mulher que vai fazer a marmita, então, tudo isso, as confecções que vão produzir as roupas, são empregos aí que estão deixando de ser gerados na cidade. Além de prejudicar as famílias, está prejudicando, o Luciano José Nanzer, está prejudicando também as pessoas que estão desempregadas da nossa cidade. Porque tudo foi muito bem defendido, tudo foi muito bem elaborado, não existe nada errado, não existe irregularidade. assim como não tinha na licitação do Distrito Industrial. Infelizmente, vai atrasar, mas aí nós vamos ter uma próxima, aí com o maior prazer ainda, além de anunciar a liberação, trazer a imprensa novamente, agradecer mais uma vez, Jornal do Comércio, Portal Hora 1, a Rádio Educadora, por estar sempre presente, e aí com a Caixa Econômica Federal já fazendo o anúncio definitivo, para que aí você possa falar assim, na hora que a gente eliminar, eliminar no bom sentido, essa pedra, eliminar o problema, não a pessoa, senão daqui a pouco já vão fazer outro voto de repúdio lá na Câmara, né? É, tem as baderneiras agora, então a gente assim que resolver esse problema, a gente já dá essa boa nova, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, e parabéns, Matão, por essa conquista. Não é dos vereadores, não é do prefeito, é da cidade. Essa então foi a entrevista coletiva, que aconteceu hoje, na parte da tarde, perto das 14 horas, lá no gabinete do prefeito. O que eu tenho a acrescentar a isso, é simples, é simples. Há interesses muito grandes, imagine para você fazer uma ideia, nós temos que analisar as coisas friamente e politicamente, que às vezes nós ficamos meio alienados, muito ligados em Facebook, muito ligados em WhatsApp, em grupos, etc., e talvez a gente perca um pouquinho a capacidade de levantar a cabeça e olhar o todo de uma forma mais abrangente, ou olhar o todo, de uma forma mais abrangente, ou olhar o todo. Nós temos que analisar a seguinte forma, aprovado já 1.500 casas, mais os terrenos que foram doados, que não existiam, que foi feito só aquele sorteio, na realidade, o terreno não foi doado, foi feito um sorteio, então resolve-se o problema aí 300 e tantas famílias, porque tirando quem já recebeu casa no portal, mais quem pode trocar o terreno pela casa, vai dar em torno de 380, 400 terrenos, mais 1.500 casas. Certo? Isso já está aprovado, já está tudo certo, já é na primeira pancada já. Então imagine a seguinte situação, vamos trazer para baixo aí o terreno, vamos colocar, vamos até esquecer o número de pessoas que vão ganhar seus terrenos, vamos falar só das pessoas que vão ter as suas casas, vão comprar as suas casas. Veja bem, serão 1.500 aluguéis a menos na cidade. 1.500 casas que ficarão desocupadas na cidade de Matão. O que isso significa para os poderosos da cidade que tem várias casas? O que isso significa? Campanhas políticas são caras, são caras. Há, por exemplo, vereadores que gastam mais na campanha política do que vão receber durante os quatro anos como salário de vereadores. Então já dá para a gente analisar por que é que gastam tanto. De onde que vem essa diferença? Estão jogando dinheiro fora? Não, a gente sabe muito bem. Então veja bem, campanha política custa caro. Há interesses muito grandes nessa situação de gente de muito dinheiro que tem influência com vereadores, que ajuda vereadores a se elegerem. Vereadores que representam a nata da sociedade, no que diz respeito à grana. Então tem muitos interesses contrários nesse sentido. Pensa um pouquinho. Serão 1.500 casas, pelo menos nessa primeira pancada, 1.500 casas a menos alugadas na cidade. Certo? Em Matão, aluguel é caríssimo, você sabe disso. E aí, está mexendo com interesses de graúdos ou não está? Um conjunto habitacional desse com 4.000 casas, mais os 580 terrenos, são 4.500 moradias em que as pessoas não pagarão mais aluguel. Aí no total, 4.500 pode chegar. E aí? Será que está todo mundo feliz com isso? Será que está todo mundo feliz com isso? Será que não tem nenhum grupo econômico na cidade de Matão que deve estar possesso da vida com isso? Será que não tem nenhum grupo político que está possesso da vida com isso? Imaginando que talvez lá na frente, não necessariamente o prefeito, mas alguém do grupo do prefeito, pode vir ser candidato a prefeito? E aí ter uma obra de tamanho vulto no currículo torna o, não necessariamente o prefeito, mas qualquer um do grupo que se candidatar, franco favorito. Será que não existem grupos políticos se arvorando contra isso para não sair as casas para que fique mais difícil vencer o adversário? Enquanto isso, no meio de tudo isso, quem está? Você, eu, nós, a população. Então, quais são os interesses econômicos que estão sendo defendidos com unhas e dentes para que não saiam as casas populares? Porque essas casas populares são para pessoas de baixa renda, que muitas vezes não têm voz, que muitas vezes não têm vez, que têm que ficar no sistema escravo, entre aspas, que existe aqui no Brasil, onde o funcionário, onde o trabalhador pode apenas e consegue apenas trabalhar, comer e dormir. e paga caro por cada uma dessas situações. Está na hora de nós abrirmos a mente, abrirmos a mente e olharmos e virmos da seguinte forma, espera lá, meu Deus do céu, como tem gente desgraçada nessa cidade que quer mais que o pobre se lasque e ficam fazendo joguinho político. Boa noite. E aí, Obrigado.